Olá, estamos iniciando mais um Retrato Público. No programa de hoje, vamos conversar com o vereador Daniel Diniz, que foi o vereador 15º, mais votado no pleito de 2016, com 2.008 votos, e o 4º do seu partido, o Partido dos Trabalhadores, o PT. Tudo bem, vereador? Olá, Matheus, tudo bem? Estamos à disposição. Vereador, o senhor, nesse ano de 2018, em todo esse mandato, 2017 e agora essa metade de 2018, o senhor já tem 794 pedidos de providência. A gente acompanha que, entre as coisas que a oposição, e o senhor é um vereador de oposição, mais bate, mais assim, destaca como algo que, como um serviço ineficiente na atual gestão municipal, é a questão da infraestrutura das ruas, a buraqueira das ruas. O governo municipal, por outro lado, diz que não tem recurso, até o prefeito municipal tem sido veiculado nos meios de comunicação, está aí a busca de 50 milhões para recuperar as vias de Santa Maria. O senhor acha, o senhor concorda mesmo que a falta de recurso é impeditivo, ou o senhor acha que tem alternativas para melhorar as ruas de Santa Maria? Bom, Matheus, primeiramente, esta questão da infraestrutura, ela está dentro de uma pauta que eu trabalho há um bom tempo, até pela experiência que tive durante o governo do ex-prefeito Valdeci Oliveira por ter sido secretário de obras, também diretor de serviços públicos, diretor de obras no município também. E a gente entende que todo e qualquer governo vai ter sempre as dificuldades, mas você tem que ter criatividade, você tem que buscar parceiros, parcerias, principalmente com a comunidade, quando a comunidade quer ajudar. E você não pode prometer aquilo que é impossível, Matheus. Santa Maria é uma cidade muito grande, é a quinta maior cidade do Rio Grande do Sul. Nós temos uma necessidade de estarmos permanentemente em dia com a situação dos buracos da cidade, porque se você acabar deixando, com certeza vai aumentando, vai aumentando e vai virar uma bola de neve. E nós entendemos que durante a nossa gestão, nós fizemos muita parceria, buscamos parceiros para ajudar. Fomos criativos. E não é somente a questão de dinheiro. O secretário que não brigar, que não lutar, que não disputar recursos dentro do orçamento da prefeitura, ele acaba ficando a mesmice. Então tu não pode dizer amém para o governo ou somente amém para o prefeito. Tu tem que, dentro da tua secretaria, tu tem que buscar recursos, tu tem que ser parceiros principalmente, principalmente buscar parceiros, a exemplo dos vereadores. Os vereadores têm o poder de ajudar e muito os secretários do município. E os secretários do município têm que entender que os vereadores são um grande aliado para determinadas passas, a exemplo da saúde, a exemplo da infraestrutura e da educação. Eu, quando fui secretário de obras aqui no município de Santa Maria, eu busquei principalmente a parceria dos vereadores da oposição para que me ajudassem de forma tranquila, transparente, respeitando os limites do executivo, do direitivo, mas que a gente conseguisse, junto com a União de Forças, colocasse a necessidade das prioridades. Então nós sempre atuamos forte nessa questão dos buracos e da pavimentação de ruas. pavimentamos mais de 300 quilômetros de ruas durante a nossa gestão. Então, no nosso entendimento, Matheus, não é só dinheiro. Basta ter criatividade e buscar parceiros e parcerias. Até porque este programa e este financiamento que o governo tem prometido, ele não foi de forma alguma citado no programa eleitoral da campanha de 2016. Então o senhor acha que a questão é prioridade. Vereador, o senhor, ao longo do senhor, já está no seu segundo mandato, né, como vereador, o senhor, em toda essa trajetória, tem 24 projetos de lei. Entre esses projetos tem um, em tramitação, que dispõe sobre a reserva de assentos especiais para as pessoas obesas. O senhor acredita que esse público ainda fica um pouco à margem, que o que é feito, né, por exemplo, assim, cadeiras, espaços, ainda não contempla esse público obeso, que é um público que cresce, não só no Brasil, mas no mundo, infelizmente. Nós retiramos esse projeto para ajuste, né, Matheus, até para adequar melhor esta questão. Mas é um projeto de extrema importância e relevância. Por quê? Porque a pessoa que tem obesidade, ela necessita de um espaço mais seguro. E eu estive em uma determinada reunião com um grupo de pessoas e é onde que eu ouvi vários relatos, onde que as pessoas, elas precisam ter maior segurança naquilo que elas vão fazer. E até mesmo, um exemplo de um restaurante, tu vai num restaurante, de repente hoje as cadeiras são muito frágiles, se tu não tiver nenhum reforço maior, tu acaba caindo. Então, esse projeto vem atender uma demanda de um grupo de pessoas que tem nos procurado e tem pautado esse assunto. E nós vamos reapresentá-lo em breve e com certeza será um projeto de extrema importância e relevância também. Outro projeto já aprovado é o que institui no calendário oficial do município, a Semana Municipal da Água. A preservação de rios também é algo importante, né, vereador? A preservar os mananciais e também essa questão da prevenção da economia, né? Hoje a gente vê algumas pessoas sem essa educação de economizar água. Acho que isso é um fator importante também, né? Com certeza. Talvez algumas pessoas... Foi um projeto bastante debatido, bastante discutido aqui na casa, até porque já existia uma lei semelhante que era o dia da água e nós ampliamos para a Semana Municipal da Água, para entendermos que esse tema precisa ter uma amplitude maior, uma relevância maior na disputa deste tema na sociedade. porque vai chegar o momento que as pessoas vão ver que não é somente o petróleo, que nós dependemos somente do petróleo. Vai chegar o momento que as pessoas vão entender que a água é o principal consumo que nós precisamos preservar. E hoje as pessoas não têm a conscientização exata ainda da necessidade que nós precisamos. O Brasil é um dos países que tem maior contingente de água do mundo. Nós temos 12% da água doce do mundo e nós não estamos sabendo conservar e preservar isso. Então nós temos que ter um maior cuidado. E este projeto vem para ajudar e ampliar a conscientização. Foi um projeto que nós construímos, inclusive, com a parceria do Executivo. Nós fomos até a Secretaria de Meio Ambiente, tratarmos com a secretária e ex-colega Sandra Rebelato, o que nós poderíamos fazer para ajudar o meio ambiente. Foi a partir daí que nós tivemos essa iniciativa em conjunto também com a Corsã. Essa semana da água é comemorada na semana anterior ao dia 22, que é o dia da água. É isso, né, vereador? Isso aí. É o dia mundial, né? O dia mundial da água. Vereador, também o senhor incluiu no calendário oficial do município o encontro anual dos ex-atletas do Inter de Santa Maria. O senhor também tem uma relação forte com o esporte local, né? Somos o idealizador da Frente Parlamentar em Defesa do Esporte, aqui na Câmara do Vereador de Santa Maria. E é um projeto em parceria com o meu colega, a vereadora Demar Poço Bom. Outros vereadores aqui também têm uma grande afinidade com o esporte de Santa Maria. E nós entendemos que é preciso, cada vez mais, fortalecermos a disputa, também por recursos e iniciativas que voltam a defender o esporte de Santa Maria. E esse projeto vem reconhecer, né, pessoas que deixaram um grande legado aqui para Santa Maria, que são ex-jogadores profissionais do nosso índice de Santa Maria, que merecem ser lembrados na nossa história. Por falar em reconhecimento, né, o senhor tem dois projetos de lei que reconhece pessoas que tiveram uma trajetória e uma contribuição com Santa Maria, né? O senhor denomina, num desses projetos, de Sandra Feltrin, o Centro de Artes e Esportes Unificados do Céu, localizado na Avenida Malmon Filho, né, no núcleo central do bairro Santa Marta. E também denomina de Ivanise Jan de Jesus, a creche municipal do loteamento Cipriano da Rocha. É importante reconhecer essas pessoas que, de alguma forma, contribuíram muito com o município, né, vereador? É importante e emocionante, Matheus. Por quê? Porque são duas pessoas que marcaram história também na vida da sociedade santamarense. Das pessoas mais simples. A Sandra foi uma pessoa que começou muito jovem, né, a Sandra foi uma militante, a Sandra foi a defensora dos direitos humanos, dos direitos sociais, é uma pessoa que foi candidata à prefeita do município de Santa Maria, teve uma grande votação, foi militante também do nosso Partido dos Trabalhadores, depois se filiou o PSOL, e a Sandra tem uma história também em defesa do servidor público, né, uma pessoa aguerrida, abenegada, e tragicamente ela acaba nos deixando cedo, né. Ela teve um problema de saúde grave, não conseguiu superar, e nós conversando com a comunidade dos moradores da região oeste, conversando com várias lideranças, surgiu a iniciativa e a ideia de nomear este importante espaço público lá na região da Nova Santa Marta, dando o nome de Sandra Feltrin, né, em reconhecimento a esse brilhante trabalho que ela marcou em sua vida. Então, para mim, é muito importante, relevante, estou feliz por ter sido já aprovado esse projeto, passei pelo local ontem, né, e em breve, se Deus quiser, esperamos que o Executivo coloque lá uma placa bem grande, denominando aquele espaço lá de Sandra Feltrin, em reconhecimento a toda a luta dessa grande guerreira. E a nossa amiga Ivanise, que também foi uma promotora de justiça, uma pessoa abenegada, guerrida, uma pessoa dedicada, comprometida, que adotou a nossa cidade. E ela também tem a defesa da criança, do adolescente, é uma pessoa que lutava pelos direitos, é uma pessoa que foi muito parceira, muito dedicada a esse trabalho também social, era uma pessoa que estava sempre presente aqui na Câmara dos Vereadores, buscando parcerias e parceiros, e nós também entendemos que a Ivanise merecia, né, um reconhecimento desse poder do ativo. Então, desta forma, nós conversamos com liderança, associação de moradores, a comunidade, também do loteamento Cipriano da Rocha, e acredito que em breve, aquele local lá, que também é uma creche, vai estar pronto e à disposição da comunidade, e nós já estamos com esse projeto praticamente já concluído em todas as comissões, e acredito que em breve também será aprovado, denominando de Ivanise. A sociedade, vereador, seguindo nesse tema do reconhecimento, muitas vezes critica a própria imprensa, né, a questão das moções, né, que os vereadores fazem muitas moções, moções de congratulações e assim por diante. Mas a moção de congratulação, especificamente, ela também é a forma de reconhecer pessoas que desempenham um trabalho importante na sociedade, né? Primeiro, todo e qualquer parlamento tem à disposição esta ferramenta. Não apenas é um certificado, mas sim um reconhecimento. Nós temos aqui as sessões solenes, nós temos aqui a oportunidade de reconhecer as pessoas através das moções, que foi o caso que tu me perguntaste, e nós aproveitamos bem esta oportunidade. Nós reconhecemos pessoas de todos os setores, de todos os segmentos da sociedade. Nós tivemos aqui os quatro anos na primeira legislatura, e já estamos praticamente no segundo ano da segunda legislatura, e concluímos já uma série de reconhecimento de homenagens, porque nós entendemos que as homenagens têm que ser feitas em vida. E para aquelas pessoas que se destacam, e este é o papel da moção, reconhecer e destacar aquelas pessoas e aquelas entidades e instituições que se destacam no município de Santa Maria, prestando relevante serviço. Então, nós somos a favor das moções, respeitamos quem tem opinião contrária, mas nós entendemos que faz parte do poder legislativo municipal prestar essa honraria. Obrigado, nós vamos seguir tratando desses assuntos, as comissões que o senhor participa, também tem a comissão do plano diretor, que envolve uma polêmica local da questão da preservação do patrimônio, então nós vamos tratar desses assuntos, mas vamos tratar no segundo bloco, porque agora nós vamos fazer um breve intervalo. Não saia daí! Música 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 A democracia é um valor universal, baseado na livre vontade dos povos, de determinarem seus sistemas político, econômico, social e cultural. Embora as democracias partilhem traços comuns, não há um modelo único para a democracia. A democracia não pertence a nenhum país ou a região. A democracia só existe com a participação de todos. 15 de setembro, Dia Internacional da Democracia. Justiça Eleitoral, a Justiça da Democracia. Você acompanhou as promessas de campanha e viu quem foi eleito. Agora eles têm quatro anos pela frente para administrar a cidade. O papel do eleitor não acaba no voto. Acompanhe o trabalho do prefeito e dos vereadores. Cobre, fiscalize, participe. A cidade é sua. É de todos nós. Música Estamos iniciando o segundo bloco do Retrato Público. Hoje estamos conversando com o vereador Daniel Diniz. Vereador, nós estamos falando dos projetos, vários projetos que o senhor tem ao longo, principalmente, desse segundo mandato. O senhor também tem um projeto de sugestão, que também é uma ferramenta que o vereador tem, para projetos que onerem o orçamento e encaminhar o executivo como sugestão. O senhor tem um projeto que se destaca, dentre os seus projetos de sugestão, que dispõe à isenção do pagamento da taxa de sepultamento para servidores públicos da Prefeitura de Santa Maria. É uma forma, a ideia do projeto é uma forma de desonerar um pouco mais o servidor, é isso? É uma forma de amenizar o sofrimento daquelas pessoas que se dedicam em defesa do município de Santa Maria. E esse projeto, ele partiu até mesmo de uma ideia, de uma iniciativa de uma pessoa que desempenhou várias atividades aqui dentro da casa. O Juarez Marinho, né, foi motorista aqui na Câmara de Vereadores, que o Juarez é funcionário do município de Santa Maria, ele veio a falecer. Então, nós, através dos familiares, prestamos toda a nossa solidariedade, o nosso apoio à família e entendemos que as dificuldades são imensas para todos. E, às vezes, as pessoas pensam que o servidor público do município, por exemplo, tem um alto salário. E essa ideia e essa iniciativa surgiu de pessoas que também já nos procuraram. Então, é apenas uma forma do poder público municipal também prestar um certo auxílio à família naquele momento de maior dificuldade. E esse projeto, a Prefeitura já acatou? Como é que está essa questão aí? Nós não recebemos resposta ainda do Executivo, né. Nós já provocamos o Executivo sobre isso, porque entendemos que é de extrema importância e relevância também. Vereador, o senhor, como nós falamos, está no segundo mandato. A gente sempre pergunta para os vereadores, principalmente para os vereadores mais experientes, essa questão. É mais complicado essa relação com o público? A população, o eleitor, ele cobra mais quando o vereador, por exemplo, está no primeiro mandato iniciando ou já a partir do segundo mandato a cobrança é maior? O que vale mais? O que pesa mais nesse momento, depois que o vereador já está no segundo, terceiro e quarto mandato? A experiência ou a cobrança do eleitor? Olha, Matheus, é uma importante pergunta. Eu quero confessar para ti que muitas pessoas, elas acabam quando têm o interesse e a vontade, e até mesmo a indicação do partido, da comunidade para ser candidato a vereador, elas pensam que vão chegar aqui e vão conseguir resolver todos os problemas da cidade. Mas nós temos o nosso regimento interno, nós temos os nossos direitos, os nossos deveres e as nossas obrigações. E a diferença é muito grande, do primeiro mandato para o segundo. Está naquele quesito da aquisição da experiência. Então, o primeiro mandato, ele vem com aquele friozinho na barriga, né? E de tu buscar aprender, de tu tentar enxergar os atalhos. E acaba tu tentando, às vezes, se comprometendo com coisas que são impossíveis. E acaba, muitas vezes, tu não conseguindo executar o verdadeiro papel do vereador. Fora isso, na minha primeira exatura, eu passei por oito procedimentos de saúde. Então, foram quatro anos de muita dificuldade. Tivemos uma diverticulite, tivemos uma infecção generalizada. Passamos praticamente todo o primeiro mandato com graves problemas de saúde, que foi amplamente noticiado pela imprensa local. E a partir de agora, nesse segundo mandato, com mais experiência, com mais maturidade, a gente acaba assumindo grandes desafios. Por exemplo, eu nunca fui presidente de nenhuma comissão durante os quatro anos. Nenhuma comissão, qual for ela. E nessa segunda exatura, eu já sou o presidente, por exemplo, da Comissão de Constituição e Justiça. E já assumi outros desafios importantes. A exemplo desta comissão especial, que nós acabamos sendo proponente, que fiscalizou e acompanhou todo essa situação que envolve a construção da obra aqui da Câmara de Vereadores. Então, eu te confesso para ti que a diferença é muito grande, muito grande. Mas tu vai adquirindo experiência. E com certeza, quanto mais mandatos talvez o vereador tiver, mais experiente ainda o vereador vai ter. A experiência vai pesando cada mandato. A experiência vai pesando. O senhor falou da CCJ, que a gente fala popularmente, que é como é conhecida a Comissão de Constituição, Justiça, Ética e Decoro Parlamentar, a qual o senhor preside. O senhor também integra, dentre as comissões permanentes, a Comissão de Direitos Humanos. Recentemente, a comissão do secretário, o Paulo Gama, que é o secretário da CCJ, e o senhor apresentou um relatório com todos os projetos que foram apreciados por essa comissão no primeiro semestre. Foram mais de 60 projetos, é isso, né, vereador? Isso, quase 70, quase 70. Se não estou enganado, 69. É, 68, 69. É um trabalho muito importante. Logo que eu cheguei na comissão, convidei o servidor Paulo Gama para continuar desenvolvendo esse trabalho de extrema importância e relevância, porque o vereador precisa de uma assessoria capacitada, experiente, dedicada. E acabamos, a cada projeto que entrava na comissão, nós demos um profissionalismo para o andamento dele. Então, nós fizemos uma prestação de contos agora, na volta do recesso, de todo o trabalho da nossa Comissão de Constituição e Justiça. Porque é uma comissão que trata da legalidade, da admissibilidade de todos os projetos. E trata diretamente com a diretoria legislativa e com a procuradoria. Então, todos os projetos que são protocolados na casa, eles passam pelo CRIVO, passam pela análise, passam pela discussão da Comissão de Constituição e Justiça. É uma comissão muito importante na Câmara de Vereadores. É uma comissão extremamente relevante e que dá os subsídios, até mesmo para as outras comissões e até mesmo para a decisão de muitos vereadores na hora de declarar o seu voto em plenário. Exato. E a outra comissão que o senhor integra, a Comissão Permanente, são seis comissões permanentes, o senhor integra, esse ano de 2018, tem muito duas, a CCJ e a Comissão de Direitos Humanos. E a Comissão de Direitos Humanos tem tratado de vários temas, como relação, por exemplo, ao feminicídio, a questão, por exemplo, dos direitos da pessoa com deficiência. É uma comissão também importante que vem tratando dessas questões relacionadas ao município de Santa Maria. Eu tive a oportunidade, Matheus, de ser integrante desta comissão logo no meu primeiro ano de mandato. E te confesso que a gente não conseguiu dar uma atenção muito grande e levantar muitas pautas em relação a esta comissão. Mas, neste segundo mandato, e já com a nossa experiência, a gente fez questão de participar da Comissão de Direitos Humanos, até mesmo pela defesa dos direitos das mulheres também. E essa questão que está muito em evidência é o feminicídio, principalmente agora no caso que aconteceu com a Isadora, que é uma menina, uma jovem aqui de Santa Maria, que acabou sendo violentada e morta. Então, nós estamos acompanhando, trouxemos essa pauta aqui para a nossa comissão e somos parceiros também de todas as lutas. Há exemplo da pauta da luta pelos direitos das pessoas com deficiência. Vereador, o senhor também participa de várias comissões especiais. Uma comissão especial que o senhor presidiu e que há pouco encerrou os trabalhos foi a comissão conhecida popularmente como a Comissão do Plano Diretor, mas também tratou da lei de ocupação do solo e do código de obras do município e, por conseguinte, da lei do plano diretor. Essa, recentemente, um coletivo formado por arquitetos, pessoas do Conselho de Políticas Culturais do município, pelo jornalista Marcelo Canelas, entre outros, estiveram reunidos aqui na Câmara de Vereadores com os vereadores, fizeram algumas manifestações e eles alegam que o plano diretor aprovado pelo legislativo, ele, de certa forma, não protege o patrimônio histórico do município, o centro histórico de Santa Maria. Eu queria saber qual a sua visão sobre o que o coletivo alega. Bom, primeiro, é extremamente importante esse debate democrático. Precisamos resgatar um pouco do processo. Esse debate acaba acontecendo a cada dez anos do plano diretor, de atualizar as leis que norteiam o plano diretor, que é a lei do código de obras e edificações, que também trata da lei de uso e ocupação do solo, a questão do perímetro urbano. E nós temos uma série de pré-reuniões até chegarmos o dia da votação. E isso acaba tendo uma série de entidades e instituições que acabam se envolvendo com o Executivo, que o Executivo é o autor da proposta. Por quê? Porque detém o orçamento do município, é ele que faz a gestão do município. Então, antes do projeto chegar aqui na Câmara de Vereadores, teve 16 reuniões preparatórias, Matheus. 16 reuniões com atas, com as pessoas e com as instituições que participaram. E as decisões, Matheus, no sistema democrático, ela vai pela maioria. Não adianta eu ter uma opinião e ter outra, vai valer a maioria. Então, esse projeto foi protocolado aqui no final do ano passado. No final do ano passado, ele entrou aqui na Câmara de Vereadores para análise da Procuradoria, já praticamente no período de recesso. Na volta do período de recesso, se constituiu a tramitação dele e a constituição de uma comissão especial. Por acordo e por unanimidade de todos os vereadores, foi escolhido este vereador, mesmo da oposição e do Partido dos Trabalhadores, para ser o presidente, juntamente com o vereador Manuel Batik, que é da base do governo, do Democratas, para vice-presidente. Vereador Admar Possumão, do PSDB, da base do governo. E também, irmão do prefeito, Jorge Possumão, para ser o relator do trabalho. Convidamos a servidora Leandra para ser a nossa secretária da comissão, para termos uma isenção e uma imparcialidade do processo. Procuramos os veículos de comunicação da cidade, na qual você foi uma das pessoas que deu toda a cobertura aqui, representando a nossa Câmara de Vereadores. Fizemos um trabalho com a maior transparência possível. Nunca fizemos uma reunião que foi realizada nas segundas, nas quartas ou nas sextas-feiras, de porta fechada. Todas eram reuniões públicas, onde as pessoas poderiam ter nos procurado, poderiam ter conversado conosco a qualquer momento, porque, independente desses três dias da semana, nós somos parlamentares e estamos sempre à disposição das pessoas. Ocorreram reuniões também nas quatro regiões da cidade, né, vereador? Provocamos uma segunda rodada de reuniões, porque o Executivo já tinha feito a sua, além das 16 preparatórias lá na sede do IPLAN. Nós provocamos quatro reuniões que aconteceram na região norte, na região sul, na região leste e na região oeste. Infelizmente, a participação ficou muito aquém do que nós esperávamos. Há exemplos de regiões importantes, como a região sul. Acredito que você lembra, você estava lá, tinha 12 pessoas. Na região norte aqui, nós tivemos quase 50 pessoas. Na região leste, tivemos praticamente 80 pessoas. Na região oeste, umas 30 pessoas. E a nossa audiência pública aqui superlotou, né, os espaços disponíveis da Câmara de Vereadores. Mas era praticamente a última reunião pública. várias entidades, órgãos e pessoas participaram. Mas uma audiência pública, ela é importante, ela faz parte do processo. Mas o tempo é muito limitado. O tempo é limitado. Porque ali tu tem que fazer a inscrição e respeitar o tempo. Que talvez, se não me engano, foi de três minutos para cada um expor a sua ideia e o seu pensamento. E ali tu tem as pessoas que vão, talvez, defender uma ideia, talvez defender outra, e assim sucessivamente. Mas qual é o meu objetivo de fazer essa introdução? É de dizer, Matheus, que nós damos a oportunidade para todos conversar conosco. Nunca deixamos de atender ninguém. E se porventura alguém não foi atendido, nós pedimos desculpa. Mas foi um trabalho, assim, muito, muito importante para nós. Para mim foi um trabalho novo, um aprendizado novo. E que nós fizemos o máximo possível para dar tudo certo. Chegamos ao processo de acatar as sugestões e também as propostas que seriam as emendas dos vereadores. Várias entidades e órgãos também fizeram a sua parte política. Também fizeram a maneira mais transparente de pegar e procurar os parlamentares para tentar expor o seu pensamento. E acabou tendo o período de votação em plenário. Eu estou tranquilo naquilo que a comissão acatou, naquilo que a comissão decidiu. Nós fizemos um trabalho, no meu ponto de vista, até o dia da votação imparcial. Agora, eu não posso me responsabilizar pelo voto de cada parlamentar. O voto de cada parlamentar é individual. Cada parlamentar tem que ter consciência naquilo que ele votou no dia. E eu quero te dizer que eu sou a favor do desenvolvimento da cidade. Sou a favor da geração de empregos. Sou a favor do crescimento do município de Santa Maria. Mas sempre, Matheus, preservando a nossa história. Sempre preservando a nossa história. Por quê? Porque nós não podemos abrir a oportunidade e o espaço para vir empreendedores de fora do município de Santa Maria aqui sem ter o comprometimento, sem conhecer a nossa vida, sem conhecer a nossa realidade aqui e começar a destruir tudo o que nós temos. Então, eu sou também um defensor do patrimônio histórico no município de Santa Maria. Acredito que a luta do jornalista Marcelo Canelas é importante, como do coletivo. Nós já nos colocamos à disposição, mas nós temos que entender que poderia ter um maior diálogo, uma maior aproximação também com o CONFIC e com os órgãos que defendem esta questão. Eu, particularmente, fui procurado apenas uma vez. Então... O CONFIC é o Conselho do Patrimônio Histórico do município. Então, eu acredito, Matheus, que nós temos que olhar daqui para frente. Daqui para frente. O Executivo fez um decreto, amenizou a questão, mas a lei foi votada. Foram 20 vereadores com a ausência do vereador Luciano, que estava justificado. Foram 19 votos em plenário. O presidente não votava, só votaria em caso de desempate. Então, são 19 vereadores que têm total responsabilidade. Total responsabilidade naquilo que foi votado. E as pessoas têm que cobrar, têm que procurar, têm que conversar com cada parlamentar, mostrar para cada parlamentar o que significa aquilo que está sendo proposto. Então, o que eu tenho pensado e tenho dito, principalmente para as pessoas do coletivo que conversaram comigo após esta votação? De que nós temos que olhar para frente. Olhar para frente e, com os erros, corrigir o futuro. Então, eu quero afirmar que sou um defensor do desenvolvimento do município de Santa Maria, da geração de empregos, mas sempre, e também, em primeiro lugar, preservando a história que é linda do município de Santa Maria. Vereador, nós, infelizmente, teríamos vários outros assuntos para tratar do seu mandato, outras comissões, mas estamos limitados pelo tempo. Queria agradecer a sua participação, o senhor ter aceitado o nosso convite e ter vindo aqui ao estúdio da TV Câmara expor um pouco mais para o nosso telespectador o seu mandato. Muito obrigado. Eu que agradeço, Matheus, e quero parabenizar aqui a todos os servidores da nossa Câmara de Vereadores que fazem parte da TV Câmara e da imprensa do nosso Legislativo, que é um exemplo. Parabéns a vocês também. Muito obrigado. Também gostaríamos de agradecer a toda a equipe da TV Câmara pelo trabalho coletivo e colaborativo e a você pela audiência. Muito obrigado e até o próximo Retrato Público. E até o próximo Retrato Público. tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti